O ainda senador Dário Berger se encontrou ontem com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, para pedir por Santa Catarina. Eu disse ainda porque o mandato de Dário Berger, como de todos os senadores eleitos antes de, em 1990, em 1990, em 2014, termina agora, no dia 31 de janeiro, ele ainda é senador e foi fazer pedidos. O que ele pediu para o Geraldo Alckmin? Recursos para as rodovias federais de Santa Catarina? PR 470, 280, 285, 163 e até mesmo para aquela terceira pista da 282. Quem sobe a serra aí ou quem vem do oeste via serra para o litoral sabe do que eu estou falando. Encontra um caminhão no caminho, vai ter que ficar atrás. Então, essa terceira pista ajudaria bastante na 282. É um dos pedidos. O outro pedido de Dário Berger ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, é justamente para que eles procedam no governo com um novo tipo de ação. Ele chama de fundo garantidor para o micro e pequeno empresário. Ou seja, o governo federal, sem burocracia, criaria um fundo para ajudar as micro e pequenas empresas. Interessante que essa área de micro e pequenas empresas sempre foi bem ocupada. O Fernando está me olhando ali no fundo. pelo atual governador Jorginho Mello. Desde que ele foi deputado federal e senador da República, esta era a área dele. Micro e pequena empresa. Então, agora o Dário Berger faz isso. Só para mostrar quem é que está na foto. O presidente estadual do PSB, o ex-deputado federal Cláudio Vinhatti. E lá na ponta, o ex-prefeito de governador Celso Ramos, o Juliano Duarte Campos, que é o vice-presidente estadual do PSB.